A ideia de se ter uma horta dentro de casa, muitas vezes as pessoas me perguntam Puxa, eu não tenho espaço, minha área é pequena, meu quintal, uma varanda do apartamento Não tem problema, gente, o que vale é a criatividade, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa para ter uma horta de temperos ou hortaliças na sua casa é ter sol Então pelo menos umas 4 horas de sol por dia é necessário, tá bom? Então hoje a brincadeira é o seguinte, eu peguei várias coisas que teoricamente nós jogaríamos fora e transformei em vaso Olha que legal isso, por exemplo, um escorredor de macarrão que estava enferrujado, né? É perfeito, porque ele já tem até a drenagem, o excesso de água não fica parado e eu plantei morangos Uma chaleira quebrada também, ela já estava meio furada, não dá, né? Eu plantei um alecrim rasteiro, fica super charmoso e muito funcional Essa variedade é bem rara, essa plantinha chama peixinho Pena vocês não poderem sentir a textura, parece uma camurça, isso se usa frito na culinária Ó, tá vendo? Tá dentro de um recipiente Que também não estava mais legal E a ideia hoje é das garrafas A garrafa pet, que é um problema, né? Muitas vezes a gente encontra boiando nos rios, as pessoas jogam fora Vamos fazer virar horta essas garrafas Fica muito legal e é muito fácil também Você vai precisar Garrafas pet Manta de drenagem Linha de nylon grossa Uma tesoura E roelas pequenas Eu sugiro sempre que por garrafa a gente plante uma espécie só O que a gente tem que fazer? Eu vou marcar aonde eu vou furar E aí eu vou cortar Estão vendo? É super simples Agora é o seguinte Muita gente planta e esquece que tem que fazer furos embaixo Super importante os furos Porque senão a água fica parada dentro do seu recipiente E entra em contato com a raiz Apodrece a raiz, morre a planta E você sempre acha Ah, eu não tenho mão boa pra plantar Não é nada disso Então esse momento agora, que é fazer a drenagem É bastante importante Vamos aprender É fácil, vocês vão ver Então, furos Eu sugiro que se faça os três furos O resultado final dessa horta vertical Vai ficar exatamente como essa daqui Olha que interessante Essa já tá plantada há algum tempo Então, como que eu fiz pra elas não grudarem? Porque eu vou passar o fio aqui Tenho que fazer furos aqui Descer pra cá, fazer outro furo E descer pra cá Como que isso não desce pra cá? Eu ponho uma arruelinha Que é isso aqui, ó Bastante fácil Então eu passo o fio de nylon Fiz um furo aqui Passei um outro furo aqui E olha que interessante Aqui, olha Eu passo a ruela Amarro De forma que quando eu penduro Olha, ela tá presa Fizemos o corte Eu vou ter que fazer furos Pra passar o fio de nylon De um lado e do outro Pra ele passar E desse lado também Tá? O que que eu vou fazer agora? Eu não posso pôr a terra direto Porque senão é aquilo que eu falei pra vocês Vai entupir os furos Então eu vou colocar Já cortado Um pedaço da manta de drenagem Em cima Dos furos Bem, aí a escolha de uma boa terra É importante Então, olha Eu vou colocar terra E lembre que vocês não vão pôr até em cima Porque agora ainda vem a planta Então a gente só vai colocar Pra preencher Os cantos Então, tá aqui Fiz a terra, né? Eu optei pelo tomilho De novo, olha Ali a gente não conseguiu sentir, né? Aquela folhinha que parece uma camurça E aqui o perfume é delicioso Parece orégano Pra tirar da muda Eu sempre dou uma batidinha Reparem a qualidade da muda Isso é importante Aonde vocês forem adquirir as mudas Que essa parte Ela esteja bem enraizada Isso mostra que é uma muda De boa qualidade Colocar uma aqui Olha, eu consigo colocar Até duas mudinhas aqui, tá? Então eu vou colocar Uma segunda muda Fazendo o mesmo procedimento Tirar um pouquinho embaixo Pra ela Olha, ela Se acomoda Vou completar Com um pouco mais de terra Olha que graça Que tá a nossa hortinha Na garrafa E isso Vocês façam Pra todas as outras Então Sempre usando uma mesa E elas assim Já preparadas, tá? Então isso tem que fazer Antes de plantar E aí você vai Escolhendo as espécies Que você mais gosta No teu dia a dia Estou muito feliz De estar aqui No Vida Plena Obrigada pelo convite E espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje E aí 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 E aí